Segundo divulgado pela OMS, atualmente existem 200 pesquisas em desenvolvimento sobre a vacina para combater a Covid-19. Dessas 200, cerca de 19 podem passar por todos os testes e estar disponível para a população. Além da espera, a dúvida agora da população é se haverá vacina suficiente para todos. É o que a gente espera, né? Mas não sei não, viu? É muita gente, né? Se não tiver disponível para todos, quem que você acha que o governo deveria começar a vacinar primeiro? Ai, não sei, porque acho que eu gostaria, se eu tenho vontade de tomar, acho que todo mundo vai ter também, né? Ai, eu acredito. Se o governo tiver que optar por começar a vacinar algum grupo, qual grupo você daria aí como sugestão para começar a ser vacinado? Ah, com certeza as pessoas que estão cuidando, das pessoas que estão doentes, aquelas pessoas lá que estão mais arriscadas na vida, né? Quem está se expondo mais, então, deve ter maior direito a vacina. Não tem máscara, gente, anda, passa para lá e para cá, mas logo vai para casa. E eles não, eles têm que ficar ali 24 horas cuidando daquelas pessoas. Amo aquelas pessoas que eu tenho família, médico, enfermeiro, tudo, amo esse povo. Eu não sei, pessoas de idade que nem eu, 70 e poucos anos, pode? Então, acho que no caso... Então, o senhor sugere que as pessoas do grupo de riscos idosos sejam os primeiros a serem vacinadas? Sim. Estou aguardando, ansiosa. Espera que fique pronta rápido? Esperamos, né? Porque está feia a coisa. E você acredita que vai estar disponível para toda a população? Ou para a parte da população? Olha, eu espero que fosse para toda a população, mas acreditar mesmo, acho que é só alguma parte, né? E se o governo optar por vacinar apenas uma parte da população, quem você daria de sugestão para começar a ser vacinado? Ah, com certeza, primeiro os idosos e as crianças, né? Os grupos presos. Os presos primeiro, isso não está correto. Primeiro os idosos e crianças. Os idosos e crianças, né? Em entrevista ao R7, o virologista brasileiro Flávio Guimarães, do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, explicou que num primeiro momento não haverá vacina para todos. Segundo ele, as autoridades irão começar com a imunização dos grupos prioritários, como idosos, crianças e pessoas que fazem parte do grupo de risco. Além desses, serão incluídos também profissionais de saúde e que prestam serviços essenciais, já que esses estão mais expostos ao vírus. O Instituto Butantan, que vai produzir a vacina Coronavac junto à empresa chinesa Sinovac, anunciou na semana passada que planeja produzir 240 milhões de doses com apoio de doações. Segundo eles, a quantidade ainda não seria suficiente para atender toda a população, pois cada pessoa precisaria receber duas doses da vacina. Já a vacina de Oxford, que assim como a Coronavac está sendo testada e deve ser disponibilizada no país, a estimativa é que seja de 100 milhões de doses.